O que tá acontecendo aí, pai? Esses morféticos que não andam, o farol tá aberto faz meia hora Esses pé de breque do cacete A seta não tá funcionando, hein? Ó lá O farol tá aberto faz meia hora e esses morféticos não vai Mano, eu vou fechar os vidros, velho Eu não vou pôr máscara pra atender o maluco, não Sinto muito, mas se tá vendendo alguma coisa no farol, tem que usar máscara Ai como ele é bonzinho, ó, vai deixar todo mundo passar E a gente não vai Nossa, é um excelente motorista, ó como ele é bonzinho Tá amarelo, tá passando vermelho Olha lá, agora a seta funcionou, ó Mas você passou no vermelho, né? Eu não passei no vermelho, tava colorido O carro tem que voltar pra garagem mesmo, não dá não pra ficar dirigindo Isso daí não é um motorista, é um demônio, um tranca-rua Gabriel, eu não vou dirigir mais não, eu vou encostar aqui e você vai levar o carro Eu não vou não, tá de folga Tá de folga coisa nenhuma Eu já vou ir trabalhar nervoso, tá vendo? A culpa é suba que você não quer dirigir Hoje é segunda Esse carro nem é meu, eu te digo que eu Mas do jeito que eu tô aqui, esse carro vai ser seu Vou acabar infartando com esses caras aí Não, eu não quero dois carros não Um só já é caro Um só já é caro que você não quer fazer